De acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira, houve uma diminuição de 90% na minha paciência e também na minha taxa de tolerância com gente sem vergonha, safado, que só se aproxima da gente para tirar proveito e só lembra da gente quando está precisando e que fala mal da gente pelas costas, critica e não paga o que deve. Este resultado foi obtido com base em vários anos e anos de experiência sendo trouxa, otaro e levando chifre. Como resultado de tal procedimento e da mudança de hábitos será divulgado por algumas pessoas na vida de que eu sou metido, de que eu sou arrogante, de que eu sou besta e de que eu estou me achando mais de que o creme de massagem que alisa a pele da Gretchen. Essas informações equivocadas serão divulgadas pela mesma quantidade de gente sem vergonha da qual eu estou me afastando. Agradeço a todos e desde já muito obrigado e estou comunicando também que não tenho filiais. É difícil.